Muito obrigado, pessoal. Rodrigo, principalmente pela abertura, pela apresentação. E para a gente iniciar os nossos trabalhos, eu gostaria de fazer uma pequena oração, pedindo a todos que se acalmem, que fechem os olhos, que elevem os seus pensamentos e os seus sentimentos ao plano espiritual. Agradecendo, primeiramente, a oportunidade de nos foi dada de estarmos aqui reunidos nesse momento, fazendo esse trabalho que vai se propagar para vocês que, posteriormente, vão vir a observar a gravação do YouTube. Agradecendo também a nossa casa, que nos recebe nesse local, onde já estamos há tantos anos, sempre com uma energia muito positiva. Vamos pedir que essa energia que nós reunimos nesse momento se propague, que chegue até a casa dos nossos amigos que aqui não puderam estar presencialmente, a todos vocês que estão assistindo essa palestra, bem como aos nossos amigos dos locais mais distantes, aqueles que não podemos ver materialmente, mas que sabemos estar se beneficiando dessa energia. Nossos amigos do plano espiritual, nossos entes queridos, nossos parentes, nossos amigos, enfim, todos aqueles que possam se beneficiar dessa energia. Vamos agradecer, mais uma vez, ao nosso Mestre Jesus, do que Ele é o nosso maior inspirador, aquele pelo qual estamos aqui. E vamos, então, dar início às nossas orações, aos nossos trabalhos de hoje, com a graça de Deus que assim seja. Então, pessoal, hoje a gente vai seguindo a nossa programação de temas da doutrina espírita, vamos abordar a questão do capítulo 8, o item Bem-aventurados os puros de coração. Mas, particularmente, nós vamos ver as duas instruções dos Espíritos que falam a respeito dessa célebre passagem da Bíblia, descrita por Mateus, no capítulo 19, versículo 14, deixar que venham as minhas crianças, as criancinhas. Assim disse Jesus, e a gente vai tentar elaborar aqui um pouco a respeito dessa passagem e entender mais a respeito do que Ele quis dizer com isso, dessa parábola. A primeira das duas instruções dos Espíritos foi exatamente transmitida pelo Espírito João Evangelista, em Paris, em 1863, e ela faz uma referência direta à passagem da Bíblia, descrita por Mateus. E, no começo, ele fala, essas palavras que foram ditas por Jesus, elas foram direcionadas não apenas às crianças. quando ele disse venham a mim as crianças, ele não estava simplesmente falando das crianças, ele estava também fazendo referência àqueles adultos, aquelas almas que gravitam nas regiões inferiores, onde existe o infortúnio e a desesperança. ou seja, aqueles que não se pode afirmar sejam um culo de coração. É claro que quando Jesus falava da infância, ele também falava da infância intelectual dos adultos, daqueles adultos que estão encarnados, daqueles espíritos que estão encarnados e cujas almas estão escravizadas através da espiritualidade, certas afinidades que não são as melhores para aquelas almas, que estão envolvidas nos vícios e são dependentes física e mentalmente da matéria e de todos aqueles aspectos que a matéria traz. Essas pessoas também podem estar sob o domínio do instinto sobre a razão. Quando o instinto sobrepõe a razão, então as pessoas sofrem com isso. e também das vontades que a matéria impõe ao nosso espírito e ao nosso corpo. A luxúria, a gula, a sensualidade, a ideja e tantos outros sentimentos negativos que advêm dessa preponderância da matéria em relação ao espírito. ou do instinto sobre a razão. Essa simbologia utilizada por Jesus se refere a uma condição temporária da criança, quando ele fala de vitamina às crianças, em que elas apresentam um traço de inocência e pureza. Falando especificamente das crianças, ele utilizou as crianças como uma metáfora para mostrar que porque as crianças são puras, puras de espírito, elas devem servir como exemplo para a gente. Onde nós deveríamos procurar retornar, assim, tecnicamente, não tecnicamente, mas retornar à infância no sentido de que devemos purificar as nossas almas, nossos espíritos, para que nós possamos nos libertar das tais, exatamente dessas amarras que a condição de adulto e uma série de outras questões que se desenvolvem ao longo da vida da gente vão se apresentando. bem ligadas à materialidade. As crianças não têm tanto, principalmente quando elas são bem jovens, elas não têm tanta influência do material, até porque elas não sabem identificar esse valor para elas como sendo um valor, uma coisa que é importante para a vida delas. elas são mais imbuídas na condição de um ser que está em desenvolvimento e que descobre coisas a cada dia, mas que não necessariamente depende de bens materiais para sobreviver. Uma coisa que, às vezes, é mais comum quando a gente atinge a idade adulta. Jesus tinha plena consciência de que ali estava um espírito milenar, quando ele falava das crianças, com suas conquistas e também com seus vícios, e que, consequentemente, não eram espíritos puros. Além de não serem puros, eles também não eram conscientes. a necessidade, entretanto, de falar mais a fundo ao coração do homem fez com que Jesus utilizasse essa metáfora das crianças. Ele tinha essa consciência de que os espíritos resistentes ali naquelas crianças não eram puros, não eram jovens, mas ele queria fazer referência ao comportamento da criança. Jesus também, através de todas as suas ações, ele foi o iniciador do espiritismo, que, em seu turno, atrairia para ele não as criancinhas, mas os homens de por vontade. ou seja, quando os homens descobrem a realidade da espiritualidade, eles entendem o caminho que é necessário para exatamente promover essa renovação espiritual, essa purificação da alma, que se processa basicamente através do desprendimento das questões materiais. E é isso que, por isso que o texto aqui colocou, o Espírito, na sua instrução, ele colocou Jesus exatamente como o iniciador do espiritismo, porque ele, através da comunicação dos seus valores, ele mostrou qual era a realidade da vida eterna, da vida do Espírito, e assim mostrou que todas aquelas atitudes que o homem tinha naquela época, eu digo homem assim, mas a humanidade, que tinha, com relação às questões materiais, à posse, ao crime de ter a vida do outro, de respeitar, de agredir fisicamente, todas aquelas coisas, elas tinham que ser repensadas pela humanidade, porque através da lei da causa e efeito, a gente sabe que as pessoas, a humanidade começou a ter conhecimento de que todos aqueles atos teriam consequências futuras em outras existências. já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente, é preciso que o homem siga a lei inteligente que se revela na sua universalidade, ou seja, a fé é raciocinada. então, quando o Espírito mencionou, fez essa declaração, ele estava querendo dizer exatamente isso, que já eram acabados os tempos em que a humanidade deveria seguir outras doutrinas, ou doutrinas que existiam na época, como forma de atingir a paz celestial, como as religiões gostavam de dizer, se você fizer isso, se você sacrificar, se você temer a Deus, você vai conquistar o seu local, a sua paz na vida eterna. Então, o que Jesus trouxe foi exatamente isso, não é bem assim, a gente tem que conquistar esse processo a cada dia, através da melhoria dos relacionamentos que a gente tem com aquelas pessoas que estão mais próximas da gente, que a gente precisa ajudar, ajudar ao próximo e precisa entender que a caridade é na sua essência o caminho para a salvação, ou o caminho para a vida eterna. À medida que a gente pratica a caridade, a gente se distancia do nosso eu, tira o foco de nós mesmos se coloca o foco no próximo, naquela pessoa que está necessitada e é esse o primeiro passo que a gente precisa dar para poder exatamente chegar a um crescimento espiritual que nos vai dar a condição de progredir na nossa existência. Até que a gente segundo o conhecimento pregado pelo espiritismo, a gente vai evoluir de nível, espiritualmente, dentro dos nove níveis que existem. a maioria de nós, só para contextualizar, deve estar exatamente entre o quarto e o quinto nível. Então, a gente tem dentro do que a gente pratica, dentro do conhecimento que a gente tem e das atitudes que a gente resolveu assumir, a gente deve estar aí mais ou menos no meio do caminho. nessa instrução que João Evangelista colocou aqui e foi transcrita para o Evangelho segundo o Espiritismo, ele quis dizer que ele quis fazer referência ao Espiritismo revelador, quando ele falou que Jesus foi o iniciador, porque Jesus trouxe muita revelação. e quando ele disse, quando o João Evangelista disse, meus bem-amados, são chegados os tempos em que explicados os erros se tornarão verdades, explicados os erros se tornarão verdades. Ou seja, quais são os erros? É tudo aquilo que era colocado até então, seja pela pelas religiões ou pelos valores que eram cultuados ou admitidos como valores morais aceitáveis naquela época. Ou seja, todos esses erros que foram praticados naquela época iriam se tornar verdade através da revelação do espiritismo. E ensinaremos o sentido exato das parábolas e mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. O que é isso? Que relação é essa? Alguém pode me dizer? Qual é a relação que existe entre o que foi e o que é? alguém disse aqui a relação de causa e efeito é exatamente isso. Muito obrigado. O pessoal hoje aqui está afiado. Então, é exatamente isso. Tudo que permeia tudo que permeia o que foi colocado por João Evangelista exatamente está relacionado com a relação de causa e efeito. E a gente sabe, por exemplo, como eu falei aqui um pouco antes, tudo que a gente fizer de negativo vai gerar uma reação negativa para nós mesmos. É uma relação de causa e efeito. É uma lei da física do universo, uma das leis fundamentais do universo e a gente não tem como fugir disso aí. Ninguém consegue fugir disso. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é entender que ela existe, entender como ela se processa e exatamente agir para que a gente cause, seja o elemento de causa de coisas positivas que venham trazer desenvolvimento para as pessoas que estão à nossa volta e para nós mesmos de consequência. E aí o Espírito comunicante termina essa primeira instrução ressalvando a mensagem do Consolador. a manifestação espírita avulta no horizonte. E aqui está o seu enviado, ele, João Evangelista, que vai resplandecer com o sol e com os montes. O meu entendimento do que ele quis dizer é eu sou o Espírito de João Evangelista e eu venho aqui através dessa comunicação mostrar a vocês a realidade da vida eterna, a realidade do Espírito que vai se tornar cada vez mais clara para vocês. É uma forma de revelar a realidade do Espiritismo. Eu queria parar aqui agora para fazer um comentário que talvez eu tivesse feito antes a respeito dessas duas instruções. Na primeira instrução de João Evangelista, claramente ele se identificou como João Evangelista quando ele colocou, quando fez essa transcrição, quando a transcrição foi feita pelo médium e ele abordou o tema bem do ponto de vista religioso, fazendo referência a Jesus, as parábolas dele. Já a próxima instrução do Espírito é bem diferente dessa. E eu coloquei, estou colocando isso para vocês, para vocês abrirem suas mentes, porque essa próxima revelação ou essa próxima instrução, apesar de abordar exatamente o mesmo tema, mas ela tem uma interpretação diferente. e eu estou colocando isso dessa maneira exatamente para mostrar para vocês que as interpretações devem ser, ou melhor dizendo, a gente deve interpretar as coisas como elas vêm para nós. A gente provavelmente vocês já ouviram falar que já li o Evangelho três ou quatro vezes, e toda vez que eu leio me vem uma coisa diferente, porque essa é a nossa... Cada vez que você leu, você estava num momento diferente da sua vida. E é importante a gente fazer essas reflexões em cada um desses momentos para que a gente... Porque a mensagem vai vir diferente para a gente e ela vai atingir um ponto diferente na nossa emoção e na nossa razão. Então, com isso dito, vamos agora para a segunda instrução, que é a instrução que foi feita, foi dada pelo Espírito que se intitulou um Espírito protetor, e foi dada em Bordeaux, foi emitida em Bordeaux em 1861. Deixem, venham as minhas criancinhas ao mesmo tempo, pois o tenho, pois tenho o leite que fortalece os fracos. O que é o leite aí? Não está falando do leite em si, está falando da energia, do elemento que vai fortalecer os fracos. Deixem, venham a mim todos os que, por serem tímidos e débeis, necessitam de amparo e consolação. São aqueles aos quais Jesus veio para ajudar. Ele mesmo dizia, eu vim aqui para ajudar quem precisa, aqueles que são fracos, os que têm necessidade de acalanto, de carinho, de orientação e de ajuda para que eles possam se erguer e seguir em suas vidas. Amparo e consolação. Deixem, venham a mim os ignorantes para que os esclareçam. Ignorantes, todos nós somos ignorantes. E somos ignorantes porque ninguém sabe tudo. À medida que a gente vai trilhando os nossos caminhos na nossa jornada, a gente vai aprendendo coisas. Eu não conhecia muito a respeito do espiritismo, apesar de ter nascido dentro de uma família que tem muitos médios, ainda tem muitos médios, mas poucos desses eram seguidores ou são seguidores do espiritismo. em um determinado momento da minha vida, eu deixei de ser ignorante com relação à realidade do espírito. Deixai, eu fiz aqui uma, nessa sentença, eu fiz uma interpretação com outras palavras. Deixai, venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os bales da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Basicamente, a mesma coisa que ele disse, mas com outras palavras. Também, talvez, um pouco não tão claro quanto eu gostaria de colocar, mas eu não quis me distanciar muito do contexto, mas eu coloquei isso exatamente para mostrar que a gente pode ler uma frase, uma sentença de uma determinada maneira e aplicar ela dentro da nossa vida num contexto mais atual. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatrizes? O que é que cura todas as dores? o conhecimento da universidade e o amor? Ei, vai ganhar um... Vai ganhar um ingresso com o show, é isso aí. Com certeza, a sua resposta também está certa, não é? Mas o amor, somente o amor que cura todos os malos, é o que nos faz melhor a cada dia, porque é aquele que é capaz de separar nossa materialidade da nossa espiritualidade, nos fazer com que o nosso espírito, a bondade que existe no nosso espírito prevaleça sobre a materialidade que existe na nossa carne e nos faça humildes, que nos faça bons, nos faça justos. Só o amor é capaz de fazer tudo isso. Só o amor é capaz de acabar com as guerras, reconstruir as famílias e eliminar todos os sentimentos negativos que a gente acumula durante a nossa vida em função do nosso embolo material. se possuís esse fogo divino que é o amor o que podereis temer? Direis a todos os instantes de vossa vida meu pai que a tua vontade se faça e não a minha se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tripulações bendito sejas porquanto é para meu bem que a tua mão se abate sobre mim. essas foram essas foram as palavras do do espírito protetor. Aí aqui eu vou colocar as minhas palavras eu fiz essa mesma sentença com a minha interpretação dela. Meu pai que a tua bondade se faça e não a minha vontade é a bondade do pai que é eterna que é que Deus é infinitamente bom todos nós sabemos e não a minha vontade que está ligada aos meus interesses pessoais se faço juiz a esta aprovação seja qual for a aprovação ou seja qual for a oportunidade de crescimento que Deus me oferece que aprenda pelo amor e não pela dor e tripulações por quanto é para o meu bem eu sei que teu amor sobre que teu amor caia sobre mim ou seja é mais ou menos a mesma coisa que está lá que ele colocou só que com as palavras diferentes por que que eu estou colocando essas frases porque eu gostaria que vocês quando leissem essas instruções também abrissem as suas mentes para o que está ali colocado e fizessem as suas próprias interpretações se é de teu grado senhor ter piedade da tua criatura fraca dá-lhe ao coração as alegrias sãs bendito sejas ainda mas faz que o amor divino não lhe fique adormecido na alma que incessantemente faça subir aos teus pés aos pés de Deus o testemunho do seu reconhecimento ou seja ele está falando do reconhecimento da bênção que Deus deu aquela determinada pessoa e como esse reconhecimento como essa bênção vai transformar aquela pessoa de maneira que ela utilize aquela transformação deixe o amor para dentro do seu coração e passe a utilizar esse amor como forma de elemento de crescimento não só para ele mas como para aqueles que estão à sua volta que é o que ele o testemunho do reconhecimento que está falando aí no texto o resultado das ações de caridade para com o próximo são testemunhos de que o amor divino cumpriu a sua função abriu o coração da gente e fez com que a gente passasse a pensar mais no próximo do que em nós mesmo ainda tem aqui alguns minutos se tendes amor possuís tudo possuís tudo que há de desejável na terra possuís preciosíssima pérola que nem os acontecimentos nem as maldades dos que vos odeiam e persigam poderão arrebatar o amor é um escudo de proteção contra todos os barros como a gente já falou aqui que cura tudo que nos protege e que nos faz entender porque determinadas situações acontecem conosco ou nos envolvemos em determinadas situações nos ajudam nos fazem mais resilientes nos fazem mais compassivos e desenvolver a compaixão e também nos ajudam a superar as dificuldades que a gente encontra como ele falou aqui se tem desamor tereis colocado o vosso tesouro lá onde os velhos e a ferrugem não podem atacar e vereis apagar-se da vossa alma tudo que seja capaz de lhe corromper a pureza se a gente tem amor no coração nada nos abaterá por mais que alguém queira nos diminuir queira nos humilhar queira nos maltratar a gente vai entender que aqueles sentimentos que estão sendo projetados para nós eles não tem fundamento em que aquela pessoa ou aquelas pessoas que estão emanando aquilo é porque elas não foram abençoadas com o amor divino é por isso que é bom a gente quando a gente encontra alguém assim de manhã que está assim perturbada nervosa e fala dirige alguma palavra ríspida para você a gente diz eu também amo você vamos tomar um copo d'água vai passar a sua sede agora a gente só consegue fazer isso se a gente tiver amor no coração mas se a gente o amor que faz a gente entender essas situações o amor protege a alma contra as maldades da vida material é a minha interpretação dessa última parábola e aqui agora o espírito vai finalizar a sua instrução dizendo sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria e qual e qual pássaro que plano nos ares e já não se lembra da terra subireis continuamente subireis sempre até que vossa alma inebriada se parte do seu elemento de vida no ser do senhor muito muito bonita essa última colocação dele talvez assim mais motivadora eu achei mais motivadora comparado com outras colocações que ele colocou mas para finalizar eu queria dizer exatamente o que é isso que a gente acabou de ler a instrução do espírito o que é a instrução do espírito é uma oportunidade que ele nos dá de entender alguma coisa de maneira diferente exatamente o que eu tentei fazer aqui para vocês hoje e para mim foi extremamente motivador ter feito essa palestra hoje dessa maneira com esse tema acredito que foi um desafio que foi lançado para mim e eu acho que eu espero que eu tenha atingido o objetivo que foi exatamente mostrar para vocês o que é a instrução do espírito não especificamente essa instrução mas qualquer instrução que a gente pode receber não só através do evangelho segundo o espiritismo a gente pode receber essas instruções quando a gente está em casa lendo um outro livro de um tema que seja até bem diferente do que esse porque as instruções dos espíritos são inspirações que vêm para a gente inspirações que me vieram quando eu preparei essa palestra quando a gente trouxe ela para aqui quando a gente discutiu e estimulou a participação de vocês muito obrigado eu gostaria de abrir a palavra para a audiência aqui para que a gente possa fazer algum comentário alguma discussão a respeito não necessariamente dessa instrução mas de qualquer outra instrução que vocês achem que seja pertinente dentro do tema do vindo a mim as criancinhas que é exatamente como a gente viu aqui uma visualização da condição da pureza da alma muito obrigado eu queria fazer um comentário não tem nem como extrapolar mais o assunto acho que você abordou muito bem isso só um comentário no sentido que a gente ouve muito falar por mensagens inspiradoras aquela questão que você tratou muito da ação e reação quando você fala do bem-aventurado os puros de coração exatamente é se você estiver bem tudo vai ocorrer bem para você ação e reação pura e aquelas mensagens inspiradoras que a gente fala olha você tem que estar sempre sorrindo para as pessoas você deu um bom exemplo do bom dia quantas pessoas a gente passa e não nos dão bom dia eu particularmente faço questão a não ser que eu esteja completamente distraído em outra coisa mas se eu vejo alguém eu vou dar um bom dia mesmo que eu não conheça a pessoa no lugar que eu encontro andando na calçada por exemplo então eu acho que é isso tem que fazer parte da nossa vida como uma coisa normal como escovar os dentes tomar banho e dentro de casa que é onde a gente tem mais dificuldades óbvio porque a gente está nervoso com alguma coisa que aconteceu dentro de casa ou com seus filhos ou com a sua esposa vice-versa mas é um exercício diário que é manter essa pureza e manter o ambiente que aí você vai colher frutos então é isso que eu queria dizer e obrigado acho que você sempre dá um bom exemplo eu vejo sempre você sorrindo isso é muito legal que traz alegria traz essa essa ligação que a gente precisa mais entre os humanos obrigado pela palestra obrigado ok tá me vendo aí esqueci obrigado pela palestra e do tema bem muito interessante eu sempre gosto bastante desses temas de evangelho segundo espiritismo livro dos espíritos que é o que você falou você cada vez que você lê você é uma pessoa diferente não é o mesmo livro mas você é uma pessoa diferente então você aprende uma uma lição diferente principalmente as dificuldades que você tá passando naquela naquela época que você leu o livro são diferentes da outra vez que você leu então aquelas palavras são absorvidas de forma diferente então muito legal obrigado pela palestra eu acho que é com relação a esse tema né vem a mim os pequeninos né e pra pra nós que temos os filhos em casa eu sempre é engraçado que toda vez que eu estudo espiritismo eu faço essa correlação é claro que numa escala muito diferente né a gente tem um pouco mais de experiência do que os nossos filhos mas não tem nem comparação o nosso pai Deus com a gente mas assim a gente percebe que muitas vezes eles ficam chateados com a gente tristes com alguma coisa que a gente faz que contraria eles que não vai de acordo com o que eles estão querendo naquele momento porque a gente entende que aquilo é o melhor pra eles como pais tendo mais experiência e tendo a responsabilidade de trazer aquele ser humano criar aquele ser humano pra ser um ser humano bom né e eu acredito que no final né a mensagem uma das mensagens de muitas que você trouxe na palestra é isso daí é o desafio nosso da nossa vida né é ser essa criança que entende que o pai tá fazendo o melhor pra gente né que a gente muitas vezes tá sendo contrariado que a gente não consegue aquilo que a gente quer no momento que a gente quer muitas vezes a gente consegue depois mas no momento que a gente quer às vezes a gente não consegue aquilo ou muitas vezes a gente passa por uma dificuldade que a gente acredita que não é justa que a gente não merece passar mas muitas vezes e a gente conversando com as pessoas a gente sempre ouve isso daí e as pessoas falam que pô depois eu fui perceber que aquilo foi o melhor pra mim então nós somos as crianças espirituais os pequeninos que Jesus estava falando né então esse é o nosso desafio tentar entender qual é a lição que Jesus tá tentando ou Jesus ou Deus a espiritualidade tá tentando trazer pra gente então obrigado pela palestra muito boa e muito boa mensagem eu queria só agradecer o Ivo né eu sei que bom o desafio foi pra você vir aqui fazer o livro dos espíritos não que você não goste mas eu sei os seus temas preferidos e acho que você superou uma palestra foi muito bonita muito profunda e só pra fazer um esclarecimento pra quem estiver assistindo e quem for assistir no vídeo depois né quando você menciona que Jesus ele foi o precursor né do espiritismo não é eu entendo o que você quer dizer não é num caráter de que Jesus tem religião de Jesus de certa forma falou mas trabalhando mas sim de que o espiritismo se baseou muito no ensino de Jesus e é por isso que Jesus começou trazendo esse momento e recebendo a mensagem dos espíritos e uma das perguntas ele fala quem né quem é o exemplo né que que o espiritismo deveria seguir e os espíritos falam que dentre todos os avatares desses mestres ascensionados que vieram Jesus era o que tinha a mensagem mais completa então nesse sentido que você falou que Jesus é a referência que o espiritismo se baseia pra trazer né os valores espirituais então só pra esclarecer uma ideia da colocação não foi mim foi do João Evangelista né eu só me docei porque mas coloquei o meu a minha interpretação de que de que quando ele falou disso ele tava falando da da mensagem de Jesus não necessariamente que da atitude dele mas muito bem colocada a a sua observação e agora eu queria saber se o pessoal lá do Zoom quer fazer algum comentário quer alguma participação tem alguma questão pra que a gente possa ajudar a explicar e a gente ainda tem alguns minutos se vocês quiserem fazer isso por favor é só tirar o 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 só queria dizer que eu gostei muito da apresentação muito obrigado como sempre você faz as coisas bem fáceis pra gente entender e tentar aplicar em nossas vidas muito obrigado viu obrigado velho sua palestra também foi espetacular muito obrigada novamente obrigada venha mais vezes sure alguém mais gostaria de fazer algum comentário aqui na no centro alguém mais gostaria de fazer algum comentário se não a gente vai encerrar eu vou fazer uma uma pequena prece novamente né o encerramento pra agradecer essa essa oportunidade que me foi dada a gente vai fechar os olhos vai elevar nossos pensamentos novamente ao plano espiritual agradecendo agradecendo por todas as existências que nós tivemos certamente esse grupo já está reunido a muitos e muitos muitas e muitas existências a gente vem evoluindo juntos individualmente também agradecer aos nossos mentores espirituais individuais e os do grupo também agradecer aos mentores dessa casa que estão sempre aqui ajudando o nosso grupo e a outros grupos que aqui se reúnem também todos com o objetivo de do crescimento espiritual vamos pedir que essa energia que foi aqui distribuída concatenada se projete agora a vizinhança dessa localidade as nossas casas as nossas vizinhanças todo esse país ao nosso país de origem Brasil e particularmente a Ucrânia que está passando por um momento muito difícil onde muitos desencarnos têm acontecido tanto dos ucranianos como dos russos que estão lá cumprindo ordens pedir que essa energia acalente a todas essas almas esses espíritos que agora estão errando no plano espiritual e que eles possam receber conforto de saber que agora eles estão vivendo o melhor momento da sua existência da sua existência e que eles tenham paciência que eles possam ajudar também aqueles que continuam na sua jornada no plano material que não hajam sentimentos de vingança nem de ódio nem de perseguição e que pelo contrário se juntem a nós através dessa dessa oração e de tantas outras orações que têm sido feitas para apaziguar os ânimos e que os interesses que sejam que estejam em disputa possam ser esclarecidos e nivelados de maneira que a paz se restabeleça naquela terra vamos agradecer novamente a todos que aqui vieram hoje física e espiritualmente que participaram do nosso encontro e que com a graça de Deus nós possamos estar aqui novamente na próxima semana que assim que assim seja